rapaz tô falando que é o fim do mundo né tô dando uma lavadinha na piscina aqui ó ó dá uma lavadinha na piscina aqui a quando fui abrir o registro aqui ó o que que eu entro aqui um sapo ó olha e quando eu fui abrir a piscina aqui ó como é que ele mediu você viu proteção rapaz o bicho mijo arrumado né meu deus ainda bem que eu gravei o mijo do sapo ó ó ó proteção dele né mijo é mais sapo mixa mixa ó mijo é mais mijo é mais rapaz o registro aqui debaixo aqui ó registro ó ó o registro ali ó eu vou abrir o registro né então vou tirar ele daqui jogar ele fora eu vou colocar no habitat dele aqui ó vai mijar mais não quero que mexa em mim agora os gás lá embaixo ó um e aí o rapaz você tem muito tão muito cuidado com piscina tá tá ó ó a mata-aranha ali ó que merda tomar muito cuidado com a piscina tá que piscina traiçoeiro tá piscina é muito traiçoeiro tá a outra aranha tá ali ó e eu sempre acho aranha que tem que tomar muito cuidado agora eu fui lavar a piscina aqui encher de água encontrei esse monte de tragédia aqui ó meu Deus toma muito cuidado rapaz toma muito cuidado com a piscina esse tempo já tinha uma carangueja caber naquela aqui debaixo aqui ó e fazer assim ó ó a piscina que entra assim você nunca viu né então agora você viu né e faz dia que a gente não lava faz dia não a gente é faz é tá trancada assim tá churrozinho por causa dos que a gente usa os insetos né agora eu vou trancar aqui é é